Música Tu que vives chorando na dor e escuridão Assim vais magoando o teu pobre coração O sol se brilha, o coração que amaste Amanhã irá chegar o amor que tu sonhaste Música Não só resmai o amor e visse Um dia a te voltar, não fiques triste Não só resmai o amor e visse Um dia a te voltar, não fiques triste As flores irão florir com a luz e cor Tu irás então sentir o teu primeiro amor Vem sempre e espera o canto E a vida não esquecer Teus olhos estudar O amor que enfim nasceu Não só resmai o amor e visse Um dia a te voltar, não fiques triste Não chores mais, o amor existe Um dia a te voltar, não fiques triste Um dia a te voltar, não fiques triste Um dia a te voltar, não fiques triste